E agora nós conversamos com o diretor do colégio, Vinícius de Moraes, para falar da importância desse projeto que vai envolver todo o colégio e a nossa comunidade, o Coapá. Diretor, qual é a importância para uma comunidade como esta aqui? Primeiro, o projeto é um projeto esportivo, que a gente acredita que o esporte é uma ferramenta importante para os nossos alunos, adolescentes, dar oportunidade de eles praticarem esportes. Segundo, é que ele é atrelado com o pedagógico da escola, então o aluno para participar tem que ter rendimento escolar, tem que ter comportamento na escola, para que ele possa participar do projeto, ser um atleta do Vinícius. A gente sempre coloca que para estar aqui no Vinícius tem que ter orgulho da comunidade, orgulho desse colégio e nós vamos utilizar o esporte como uma ferramenta importante para isso, para que os alunos se sintam cada vez mais orgulhosos de frequentar esse ambiente e também para que eles tenham a oportunidade de praticar algum esporte. Nesse caso, a gente até gostaria de agradecer o Paulinho, do atletismo, que realmente é um grande companheiro, ao Jacir, do futsal e do futebol, à Associação de Pais e Mestres, ao Associação de Moradores do Coapá, que sempre é parceiro, porque através dessas parceiras é que a gente consegue fazer essas realizações. E é o Grêmio Estudantil, porque o recurso para fazer essa camiseta são recursos próprios e através da ajuda do Grêmio Estudantil, da escola, dos professores é que a gente conseguiu poder doar essas camisetas para os alunos e mostrar para eles que a gente sente orgulho dos alunos que a gente tem aqui no colégio. Eu acredito que a maior importância é incentivar e valorizar os bens da escola, esporte é vida, esporte é saúde, então incentivar os nossos alunos para que eles cresçam, sabendo que hoje eles estão participando de um projeto e representando a escola, mas amanhã ou depois eles estarão representando o município ou de repente até na regional, o estado, então eu acho que isso é de grande importância e vem fazer crescer a escola no modo geral e a comunidade no modo geral. Então para a gente é uma motivação muito grande, né, parabeniza até o diretor da escola que teve essa iniciativa também junto com a comunidade e eu acho que isso é de grande valia, né. Uma imensa honra para o Grêmio Estudantil e tanto para os alunos aqui receber um projeto como esse e também o Grêmio Estudantil se sente muito honrado de ter ajudado a desenvolver esse projeto, de ter ajudado também financeiramente com as camisetas. Nesse projeto aqui nós temos a presença do Micael e dos 400 metros com barreira, eu quero saber do Micael que exemplo bonito que você está deixando para essa galera toda aqui e você está vindo para representar exatamente o colégio onde você começou. Sim, eu recebi o convite e eu fiquei muito feliz porque quando eu tinha meus, não lembro muito bem a idade, mas em 2008 quando eu mudei de casa eu estudei aqui o primeiro semestre, aí eu mudei de escola. Mas eu fiquei muito feliz e é bem legal ser um incentivo para essa galera toda porque o esporte muda a vida assim como mudou a minha, então eu fico muito feliz. Qual que é a mensagem que você deixa para essa galera que está fazendo silêncio para te ouvir? Para que vocês estudem e não deixem de sonhar e buscar o que vocês querem ser alguém na vida.